Olá a todos! Quando ocorre a doação dos pais aos filhos de um único bem ou bens do casal, precisa ser formalizada através de contrato de doação feita em cartório. Mas mesmo que esses pais estejam vivos, é possível um irmão comprar adiantadamente a parte do outro herdeiro? Esta foi a pergunta que recebi de um inscrito que será o tema do nosso vídeo de hoje. Mas antes, quero dizer a vocês que sejam bem-vindos ao canal. Sou Issa Araújo, advogada. Sobre a compra dos direitos hereditários de um irmão enquanto os pais são vivos, não pode ser feita através de um simples contrato, uma vez que a transação sobre herança de pessoa viva é proibida pela legislação brasileira. O indicado nessa situação é ter a cautela de fazer um contrato mencionando a data em que foi feita a doação pelos pais e com a assinatura desses doadores, do donatário, o irmão que recebeu a parte da herança, inclusive mencionando que houve o pagamento do imposto sobre doação, o ITCMD, ao estado onde reside e onde estão localizados os imóveis. O pagamento do ITCMD deve ser feito no momento da doação e negociação entre os irmãos. Caso seja pago posteriormente, será cobrada multa e juros desde a data da doação. Mas dependendo do valor da doação, pode haver isenção do ITCMD. A cobrança varia de acordo com a legislação de cada estado e deve ainda constar nas declarações de imposto de renda de pessoas físicas de todos os envolvidos. Muitos filhos, ignorando detalhes importantes da legislação, compram parte da herança diretamente dos pais. Essa compra também pode ser feita, mas é necessário consentimento e assinatura dos outros herdeiros e esposas, comprovando ainda que a transação foi feita através de movimentação financeira, ou seja, o dinheiro deve ser comprovado que foi transferido da conta bancária do filho comprador para a conta bancária de seus pais. Dessa maneira, após o falecimento dos pais, considerando que o casamento deles tenha sido pelo regime de comunhão universal de bens, 100% da herança do casal será somente do irmão comprador. É importante também mencionar que deve haver o pagamento de imposto, tanto no momento da partilha, quanto na compra e venda. Espero ter esclarecido a dúvida do inscrito e de outras pessoas que estejam em situação semelhante. Peço que curtam, inscrevam-se no canal e compartilhem com outras pessoas. Até o próximo vídeo!